Um capital aplicado durante quatro anos, a taxa de 3% ao mês, com juros simples, produz juros de R$ 144,00. Qual o valor deste capital? Então, vamos lá, família. Estamos aí diante de uma questão de juros simples. Estamos diante de uma questão de juros simples. Legal? E para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar aqui a fórmula. Simples assim. Não vou ficar romantizando a parada, não. Não vou ficar romantizando a parada, não. Então, eu vou utilizar aqui a fórmula. Qual seria a fórmula dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. É isso? Essa é a fórmula dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Agora, qual é a jogada? Para você aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, eu tenho que mexer aqui. Por quê? O tempo está em ano e a taxa está em meses. A taxa é mensal. O tempo está em ano e a taxa é mensal. Eu gosto sempre de mexer no tempo. Então, vamos lá. Um ano tem 12 meses. Quatro anos teria o quê? Quarenta e oito meses. Sim ou não? Um ano tem 12. Então, quatro anos teria o quê? Quarenta e oito meses. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Como é que ficaria ali na fórmula? Juros, 144 é igual ao capital, que eu não sei, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Aí, o aluno agoniado, o aluno despreparado, o aluno agoniado, o aluno despreparado, vai querer fazer essa continha aqui com vírgula. O tarado por conta vai querer fazer essa continha aqui. Mas qual é o bizu? Método MPP. Vírgula em cima, zero embaixo. A vírgula não atrapalha, ela ajuda. Então, eu posso reescrever da seguinte maneira. C vezes três, vezes quarenta e oito, sobre mil. É a mesma coisa. Então, se eu arrancar a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Então, se você analisar, a vírgula não atrapalhou, ela ajudou. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse cara para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar cento e quarenta e quatro mil é igual a três vezes quarenta e oito. Isso aí vai dar cento e quarenta e quatro. C vai ser igual a cento e quarenta e quatro mil dividido por cento e quarenta e quatro. C vai ser igual a mil. C vai ser igual a mil. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEMERGEM. O módulo, a surpresa está aqui. O módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEMERGEM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática. Bônus 2. Lista de reforço ao final de cada conteúdo com questões comentadas em PDF. Bônus 3. Um e-book de matemática com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal. Um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí. A organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí. Não espere. Cuidado para não ficar faltando uma semana para a prova. Vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente porque aqui matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.